Olá nobríssimos, olá nobríssimas e o Ministério da Saúde adverte, não sigam o líder, deixe-o em paz. E já virou lugar comum em 2023 dizer que o Vitória venceu jogando no Barradão e com uma linda festa do torcedor no Santuário Rubro Negro. Novamente foi assim, mas desta vez o Leão será notificado pela FUNAI por ter maltratado os indígenas. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Léo Gamalho abriu o marcador. Wagner Leonardo, de cabeça, fez o segundo, já na segunda etapa. Yuri Castilho tentou deixar o dele, mas o árbitro deu impedimento e o VAR confirmou. Final, vitória 2, Guarani 0. Com o resultado, o Leão foi a 61 pontos, abrindo 7 pontos do quinto colocado e 5 pontos do segundo colocado. A rodada vai ser encerrada nesta segunda-feira com um jogo-chave. O Juventude recebe o Esporte e se der Esporte, a diferença do Leão cai para 3. Se der Juventude, a diferença cai para 4. O ideal é o empate para manter em 5. Então, secador ligado. O Vitória volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, para enfrentar o Sampaio Correia no Maranhão. E eu, aqui direto de São Paulo, fico por aqui. A qualquer momento volto, jornalizando. É a cobrança, a bola boa, subiu o Wagner! Gol do Vitória! Leve o Wagner Leonardo, rapaz. E agora o Dudu estica. Yuri Castilho dentro da área. Yuri Rasteiro! Já subiu a bandeira, não valeu! Ajuda muito, para não dizer que ajuda nada. É a linha do... as linhas do gramado, né? As linhas horizontais. Aí, ó. O fim. É de Ney Tentas. Segurança na informação. Torcedor, ó. Vamos ser campeão. Buscando um título inédito, Vitória. Olha a batida de long. É, ele não vai mexer no desenho do time, não tem muito o que fazer. Vai lá, Serginho. Vamos ver se lance a chegada é boa. A chegada é fraca, mas o Léo Gamalho aperta. Ai, que se atirou ali no lance. O Railan para defender. Recuperação limpa. Olha o Gustavo! Lucas Arcanjo! Mais efetiva do Gegê. Mais para dentro, Vitória. Clareando. Olha o espaço aí. Olha o espaço. Yuri Castilho ajeitou. Para se manter líder, mais uma rodada. Para vencer essa primeira final. Olha o Gegê de muito longe. Manda essa bola embora.